Pesquisa mostra esquerda em baixa nas maiores capitais do Brasil. O levantamento no Instituto Futura não aponta a esquerda como ideologia preferida na maioria em nenhuma das 15 capitais pesquisadas. Olha isso. Uma pesquisa no Instituto Futura de Inteligência evidencia preocupação à esquerda no país para as eleições municipais de 2024 nas maiores capitais brasileiras. Conforme o levantamento, que considera 15 capitais estaduais, a esquerda não foi citada em nenhuma delas como posicionamento político preferencial da maioria dos eleitores. Em oito das capitais pesquisadas, a maioria apontou não ter preferência ideológica. E em sete delas, a direita é mais popular. Então você vê o que nós falávamos também outro dia com o próprio vídeo daquela esquerdista que dizia que ela estava sentindo que a esquerda iria perder de lavada. Então eu acho que a gente começa a acreditar até mais que realmente a esquerda irá perder de lavada. Isso é muito bom para a gente ver aqui. É bom demais para ser verdade. Vamos lá. Para apurar os dados, o Instituto de Pesquisa perguntou se o posicionamento político do candidato é importante na eleição de seu voto. Esse sim tem preferência por algum posicionamento político. As capitais em que a maioria se identifica como direita são Goiana, Cuiabá, Belo Horizonte, Vitória, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. A maioria respondeu não ter ideologias preferenciais em Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Recife, Salvador, São Luís, Belém e Manaus. Além de não ser ideologia com a qual a maioria e mais se identifica em nenhuma dessas capitais, a esquerda, diga-se, só aparece no levantamento com o segundo posicionamento mais comum em uma delas, Florianópolis. Nas demais, a direita e os que não têm preferência se revezam em primeiro e em segundo lugar. Em todas as cidades pesquisadas pela futura inteligência, ao menos 74% dos entrevistados responderam que a ideologia no candidato é importante para decidir o voto. As que tiveram os números mais expressivos nesse sentido foram Vitória, 83%, Salvador, 83%, Manaus, 82%, Rio, 82%, Fortaleza, Belo Horizonte e Curitiba. O Instituto de Pesquisa fez o total de 14.450 entrevistas nas 15 capitais. Entre novembro e dezembro, a margem de erro é de 3 pontos percentuais, em Recife, 3,3 percentuais, etc. Então, mais uma matéria interessante que mostra que realmente nós iremos vencer de lavada. Claro que a esquerda, vendo isso, a esquerda vendo que eles estão desesperados e vão acabar perdendo de lavada, a estratégia deles é causar um rompimento, uma rachadura dentro da própria direita. Assim seria a única forma deles conseguirem alguns pontos aí para o lado deles. Então, eu vejo que a direita está indo muito bem, vejo que a esquerda está derretendo e o único trunfo que eles têm é exatamente esse que a gente está falando. Ele vai tentar dividir o Bolsonaro e o Valdemar, ou seja, quebrar o PL. E nós já falamos isso, as pessoas já acordaram, já abriram os olhos e ninguém vai cair nessa armadilha fajuta da esquerda porque eles não têm mais nada. Então, você vê as grandes mídias aí. Galera, é isso aí. A esquerda está com muito medo e a direita está vindo com tudo e com muita força. Deus abençoe a todos vocês. Lembrando a vocês que agora, todos os dias, às 15 horas, a nossa live das 15 horas será feita no nosso outro canal, Rompendo as Bolhas, tá bom? Então, muda aí para você assistir a nossa live. Aqui, nós voltaremos às 6 da manhã, tentamos fazer mais vídeos possível, mas a live de uma hora e pouca será às 15 horas, todos os dias, no outro canal, que é o nosso canal pequeno. Deus abençoe a todos. Vejo vocês às 6 da manhã e também na live do nosso novo canal. Tchau, tchau. Um abração, galera. Um abraço.